Estamos de volta com o programa da comunidade. Preste atenção nesse recado da Unip que eu tenho pra você. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. Isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral, volto contigo. Muito bem. Obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 27 minutos. Você que está ligado com a gente, obrigado pela sua audiência neste bloco. O programa agora recebe aqui nos estúdios o doutor Ítalo Cortez, urologista. Vai falar com a gente sobre a importância do tratamento e prevenção do câncer de próstata. Que está em evidência. Afinal de contas, estamos chegando ao fim de novembro. Falou-se muito sobre o Novembro Azul. Nós acabamos veiculando aqui diversas matérias acerca do tema e nada melhor do que finalizar o mês com a presença do urologista aqui no estúdio. Também para lhe ajudar a tirar dúvidas. Portanto, a partir de agora, você que está aí do outro lado pode ligar e participar ao vivo com a gente pelos telefones ou por meio do nosso número do WhatsApp. 981-16-3529. Doutor Ítalo, bom dia. Seja bem-vindo ao programa agora. Prazer tê-lo conosco. Bom dia, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. O que também se esclareceu muito tempo para a população? Eu gostaria de começar ainda sem... com um tempinho. Aliás, vamos fazer o seguinte. Enquanto a gente verifica aqui a questão do áudio do doutor, nós vamos mostrar uma reportagem. E essa reportagem traz para a gente uma certa polêmica com relação ao uso de medicamento. E aí, esse medicamento... Troca aqui, Cris, por favor, aqui para a câmera do Frank. Esse medicamento, ele gerou uma certa polêmica e durante esse fim de semana, no domingo, houve inclusive protestos. E um desses protestos diz respeito ao uso da fosfoetanolamina. Então, tem gente querendo utilizar, tem gente já utilizando como mandado judicial e tudo mais, enquanto o medicamento ainda é alvo de pesquisa. Vamos acompanhar a reportagem e já já a gente continua a entrevista ao vivo, aqui nos estúdios, com o doutor Ítalo. Com faixas e panfletagem, o movimento pede a intervenção da justiça na liberação da fosfoetanolamina. A substância é defendida por pacientes que tiveram melhoras consideráveis depois de iniciarem o tratamento. Já tem muitos casos de realmente uma melhora muito grande, entendeu? Diminuição e até mesmo cura. Socorro luta há um ano contra o câncer de mama. Já passou pela quimioterapia e radioterapia. Ela defende a liberação do remédio. A nossa esperança é essa e eu peço assim à Anvisa, à Anvisa ao governo federal, que eles liberem. Por favor, tem pessoas morrendo. Os estudos com a fosfoetanolamina começaram no início dos anos de 1990. Estudiosos da substância acreditam que ela tem a função de potencializar o sistema imunológico contra as células cancerígenas. O medicamento chegou a ser distribuído no início do ano passado, mas teve o fornecimento proibido. Para o herculano, a fosfoetanolamina é esperança de cura. Ele luta contra um câncer de pulmão. Dá uma esperança muito grande de que você possa, pelo menos se você não tiver a cura, mas pelo menos você morre com dignidade. O debate sobre o uso da droga nos tratamentos contra o câncer está avançando. A USP liberou o uso da substância para testes com pacientes da rede estadual de São Paulo. Pelo menos mil pessoas devem participar dos experimentos. Muito bem, a gente viu a reportagem aí, mas o nosso tema específico aqui no estúdio é sobre o câncer de próstata. Isso acaba trazendo muitas dúvidas, doutor Ítalo. E eu gostaria de lhe perguntar a minha primeira pergunta em relação ao Novembro Azul. O senhor percebe que por conta da campanha existe uma procura maior ao urologista? Sim, isso tem mudado, né? A cada ano, desde o ano que foi iniciado o Novembro Azul, que não foi no Brasil, foi na Austrália. E a cada ano as sociedades brasileiras de urologia, americana e todas as outras têm intensificado. E existe uma empresa chamada Lado a Lado, né? Que também é uma empresa que intensifica bastante as campanhas de prevenção e de rastreamento. O que a gente tem que deixar em atenção para a população é que, na realidade, não é só no mês de novembro que deve ser feita a avaliação da próstata, nem que o homem precisa ir no urologista. O homem precisa ir no urologista sempre, isso daí é... ele precisa cuidar da sua saúde. Também o novembro não é apenas para cuidar do câncer de próstata. Nós precisamos cuidar da nossa saúde em relação a outras doenças, como diabetes, como a pressão arterial, como todas as outras doenças que qualquer outra pessoa possa ter, como o sexo feminino também tem, né? O tema ainda desperta muita curiosidade, doutor. Aliás, Márcia, eu acho que a gente já tem pergunta do telespectador e dúvidas por telefone, não é isso? É isso. Coloca o telespectador aí, por favor. O Franco está aqui ajustando. Coloca o telespectador na linha, por favor. Alô? Caiu a ligação. Então, eu vou aproveitar, Amaral, para já fazer a minha primeira pergunta aqui. Doutor Ítalo mandou alguns dados para a gente, disse aqui que 51% dos homens, entre 3.200 homens que foram ouvidos, 51% ainda não fizeram o exame de próstata. Ainda é preconceituosa essa posição desses homens, doutor Ítalo, em não realizar o exame? É por isso que eles não fazem? Ou de repente é por medo do resultado? Hoje nós temos, na realidade, vários fatores que fazem com que o homem não vá no consultório médico. Então, depende muito. Se ele tem, por exemplo, acesso ao SUS, então nós temos dificuldade de urologistas atendendo pela rede única de saúde, pelo SUS. Então, isso dificulta um pouco o acesso. Existe o tabu, existe o medo, o preconceito do homem ir no urologista para fazer a avaliação. E o que a gente precisa deixar claro é que esse exame, ele não vai mudar o sexo do homem, ele não vai mudar apenas por um exame físico. É um exame rápido, indolor, que demora alguns segundos para que essa próstata seja examinada. E juntamente com os outros exames complementares, que é o PSA, um exame de sangue, e eventualmente a ultrassonografia, que deve ser complementada também. E isso daí vai fazer uma avaliação e vai fazer um rastreamento. O que a gente deixa claro é que não é apenas uma avaliação para ser feita no mês de novembro, ela deve ser feita anualmente, todos os anos, em qualquer mês. O que eu aconselho os meus pacientes é que eles façam sempre no mês do aniversário, para que eles não esqueçam que naquele mês ele precisa fazer uma atenção especial à sua saúde, passar com um cardiologista, passar com um urologista e com as outras especialidades que ele tiver necessidade. Doutor, a pergunta parece óbvia, mas eu acredito que tem muita gente, exatamente por ser óbvia, a pergunta acaba não perguntando e tem dúvida a respeito. O que é a próstata? Onde ela está localizada? De que maneira o câncer se manifesta nesse órgão, nessa glândula? Tá, então a próstata, eu acho que se a gente puder colocar que é uma das imagens que foi selecionada, ia ajudar bastante a população para entender o que é a próstata. A próstata é uma glândula do sistema geniturinário, isso. Se você olhar no monitor, no lado esquerdo, a próstata está normal, então existe um caninho no meio que é chamado de uretra. Ela é localizada logo abaixo da bexiga urinária. A bexiga urinária é um reservatório, onde armazena toda a urina que é produzida pelos rins. E à medida que o homem ou a mulher vai ter necessidade de urinar, é mandado um comando para o cérebro, e que libera a urina através da uretra. No caso do homem, a próstata é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga. Então, isso vai ter, num período onde tem um crescimento da próstata, ele pode ter dificuldades no jato urinário para esvaziar a bexiga completamente. Essa próxima imagem é uma imagem do exame do toque retal, que é o tão temido exame físico que o homem não quer fazer, ou que a maioria não consegue fazer por medo, por preconceito ou por dificuldade de chegar ao consultório do urologista. Você consegue notar que a próstata fica bem próxima do intestino, do reto. Então, introduzindo o dedo, claro, com uma luva, com preparo, com xilocaína ou com vaselina, para lubrificar e para que o homem não tenha dor e nem machuque o homem, o dedo indicador consegue palpar na glândula prostática, que é essa glândula que está abaixo da bexiga, bem na ponta do dedo do médico. E ali a gente consegue visualizar se ele tem algum endurecimento, algum tumor nessa glândula. Doutor, a gente fica na dúvida com relação ao tempo. É um exame demorado ou é um exame rápido? Não, é um exame rápido. Doutor, ele deve demorar em média entre 5 e 10 segundos, dependendo do caso do paciente, quando a próstata é uma próstata um pouco mais alta, se o paciente tem um sobrepeso, isso dificulta para o urologista, porque às vezes a ponta do dedo não consegue alcançar toda a próstata. Quando é uma próstata muito grande também, você precisa às vezes mudar o paciente de posição e pode demorar um pouquinho mais. Mas não é um exame que demora muito tempo. Entendi. Doutor, o senhor percebe uma mudança no comportamento masculino, no que diz respeito à quebra desse tabu, no momento de procurar o urologista, de submeter ao exame sem nenhum preconceito, entendendo que daquilo depende a saúde dele? Sim, isso tem mudado. A gente tem percebido que cada vez mais homens, eu acho que o papel de vocês de divulgar, das emissoras de televisão, dos jornais, das sociedades médicas, divulgar que o exame é preciso para fazer o rastreamento, para detectar casos mais precoces e a gente consegue tratar melhor com uma chance de cura de até 90% nos casos bem iniciais. Então isso tem mudado. Eu acho que você, homem que nunca fez, precisa fazer, procure um médico, procure o urologista e faça o seu exame. Não deixe para depois. Você pode estar postergando uma doença mais agressiva e que pode chegar em uma fase sem cura. Muito bem. Você que está assistindo a gente, obrigado pela audiência. Nós estamos conversando com o urologista Ítalo Cortes, tirando dúvidas, principalmente sobre próstatas. Se você tem alguma dúvida, está aí do outro lado acompanhando o programa agora, ligue para a gente, os telefones são 3307-3951 e 3307-3952. Você ainda envia a sua participação por meio do nosso número do WhatsApp, 981-1635-29. Marcia Lasmar tem mais uma pergunta, né, Marcinha? A gente está aqui conversando com o doutor Ítalo e você pode, então, fazer a sua indagação. Tem, eu quero fazer. Tem um telespectador na linha do programa da comunidade, a do Vila da Prata. Vamos ouvi-lo agora. Alô. Alô. Oi. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Pode falar. Quem está falando? Eu não quero me identificar. Não tem problema. Pode fazer a pergunta. Eu quero saber do doutor, porque eu tenho um cunhado que ele está ficando de próstata. Puxa vida, caiu a ligação? A comunicação hoje por telefone está ruim. Mas eu vou pedir a gentileza dela reenviar a pergunta pelo WhatsApp, né? Então, existe aquela dúvida, doutor? Por exemplo, estou urinando demais durante a noite. Isso pode ser um indício de que eu tenho alguma alteração na próstata? Ou urinando de menos também, né? É importante a gente abordar esses dois pontos. Ela traz a reclamação de que o cunhado, segundo ela disse aqui, estava urinando muito. Esse urinar de menos também pode indicar essa alteração? Ou pode significar que seja câncer de próstata? Sim. Então, na realidade, assim, essas alterações do jato urinário, do fluxo urinário, da quantidade de urina, a maioria das vezes, no homem, após os 40, 45 anos, elas estão relacionadas ao aumento da próstata. Mas a gente precisa investigar uma outra doença que também muda o fluxo urinário, que aumenta a quantidade de idas à noite, no banheiro ou durante o dia, que é o diabetes, que é uma doença que tem uma incidência altíssima também na população, em geral, não só nos homens, mas como também nas mulheres, e que precisa ser avaliado, porque ela tem uma alteração da taxa de filtração glomerulau, ou seja, o fluxo de urina aumenta e o paciente fica urinando várias vezes durante o dia. No caso específico da próstata, ele tem essa dificuldade, porque à noite, quando a bexiga está mais relaxada e a próstata obstrui completamente o canal da uretra, o paciente não consegue esvaziar a bexiga completamente. Então, com isso, ele vai ter dificuldades e vai começar a ir várias vezes no banheiro para tentar esvaziar a bexiga por completo. O doutor Italo estava falando aí naquela imagem que a gente mostrou ainda há pouco, se eu não me engano, o nome é hiperplasia benigna da próstata, não é isso, doutor Italo? Isso. Quais são os exames que diagnosticam a hiperplasia benigna da próstata? Por que eu lhe pergunto isso? Porque o meu pai teve esse problema e ele chegou a ter obstrução da uretra. E a gente fez o PSA, nós fizemos ultrassom, eu não me lembro se o médico fez o toque retal nele naquela época. O toque retal é o exame indicado para a hiperplasia benigna ou tem um outro exame? Na realidade, hoje, os exames básicos são o exame do toque retal e o exame do PSA. Alguns outros exames podem complementar a avaliação da hiperplasia e também do câncer. No caso da hiperplasia, a gente pode complementar com a ultrassonografia e complementar com um exame muito importante chamado avaliação urodinâmica. Esse exame é um exame que faz avaliação da bexiga urinária do paciente e se ele tem dificuldades para esvaziar a bexiga completamente. Então, é um exame que tem um acesso um pouco difícil pela rede pública, mas na rede privada a maioria dos locais clínicas de urologia realizam esse exame e a gente consegue ver se o paciente tem alguma alteração, não só na próstata, mas como também na bexiga, que é um músculo e que ajuda fundamentalmente no esvaziamento da urina. Doutor, a gente está recebendo também pelo nosso WhatsApp a pergunta de uma telespectadora dizendo que o pai dela está urinando com frequência e que também há presença de sangue na urina. Isso é um indicativo de alteração prostática? Sim. Ele também é um dos sintomas, já num caso mais avançado da doença. Então, precisa levar o mais rápido possível num atendimento médico, seja no urologista ou num atendimento inicial por um clínico. E outras doenças precisam ser avaliadas, todas as doenças da via urinária. Então, existem doenças do rim que fazem sangramento, existem doenças no ureter, que são os dois caninhos que levam a urina filtrada do rim até a bexiga. Existem doenças da própria bexiga, como divertículos, como cálculos urinários dentro da bexiga, como tumores, na uretra. Então, tudo na via urinária pode levar a um sangramento pela via urinária. Então, a urina com sangue. Ele precisa ser avaliado por completo e não só a próstata. A gente também está recebendo uma outra pergunta, uma outra indagação pelo WhatsApp, que é mais técnica. O telespectador está dizendo que está no estágio T3. Se isso é muito grave? O estágio T3, em relação ao câncer de próstata, já é um estágio um pouco mais avançado. Isso não quer dizer que ele não tenha tratamento, está certo? Os estágios T3 e T4, eles têm tratamento. A gente não pode dizer que ele tem cura, como o estágio T1, por exemplo, mas precisa avaliar o T3 clinicamente ou o T3 patologicamente. Então, a gente entraria numa questão muito técnica, que a gente pode responder se ele tiver essa resposta em casa. E aí a gente já tem tratamento para os casos mais avançados, com bloqueios hormonais ou com radioterapia. E, eventualmente, numa fase mais avançada ainda agora, com quimioterápicos. A gente tem também participação de Borba, no interior do Amazonas. E a Luziane e a Liliane perguntam o seguinte, se tiver algum antecedente, algum histórico na família desse tipo de problema, só deve realizar o exame após os 40 mesmo? Na realidade, hoje, preconizado pela sociedade brasileira e pela sociedade americana de urologia, os casos que têm câncer de próstata comprovado na família ou os afrodescendentes, ou sejam os negros, eles precisam fazer o exame após os 45 anos de idade. E nos casos que não têm esse histórico na família, após os 50. O que eu aconselho, e isso eu gostaria de deixar claro para toda a população, que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então, o que hoje é verdade, amanhã pode não ser mais. Ou o que no passado era mito, hoje é verdade. Isso vai evoluindo. Eu sempre comento isso com todos os meus pacientes, os alunos da faculdade, porque as diretrizes, elas mudam. Há cinco anos atrás, as diretrizes mostravam que a gente precisava fazer exames após os 40. E hoje elas já mostram que a gente precisa fazer após os 45. Se você tem condições, se isso não vai pesar no seu bolso, se não vai trazer nenhum malefício para a sua saúde, continue fazendo após os 40. Pode ser que daqui a alguns anos, essas diretrizes voltem novamente aos 40 anos. A gente tem mais uma dúvida aqui de uma pessoa que está assistindo o programa da comunidade. Eu até já lancei aqui perguntas, já dei oportunidade para os meninos aqui do estúdio para fazerem perguntas. Nada, Carlinhos, de ter uma pergunta para fazer. Doutor Ito, aproveita porque a hora é agora, viu? Logo avisando. São 11 horas e 43 minutos e ela está perguntando o seguinte, é a esposa de um paciente e ela está dizendo que ele tem muita dor no testículo. E aí eu quero lhe perguntar, o câncer de próstata pode ocasionar dor no testículo? E se não, o que seria o problema dele? Normalmente não. Normalmente não causa dor no testículo. A próstata, ela tem uma relação bem indireta em relação ao testículo. Apenas por uma questão anatômica, a parte genital tem relação entre testículo e próstata, mas a parte urinária não. A urina não passa no testículo. O câncer de próstata normalmente não dá dor no testículo. Ele já dá dor numa fase muito tardia da doença. Ele não causa dor inicialmente. Apenas quando nos casos mais avançados, ele pode dar dor na parte inferior do abdômen ou até mesmo na região perineal, que é entre o testículo e o ânus. Mas especificamente no testículo, não. Existe uma doença, várias doenças na realidade, que causam dores no testículo, como por exemplo a varicocele, a hidrocele, a hérnia, quando muito volumosa. Então outras causas podem ser diagnosticadas, outros problemas podem ser investigados no caso do seu esposo a respeito da dor no testículo. E se for uma dor muito intensa também, pode-se pensar na torção testicular, né, doutor? O que pode levar, inclusive, à morte do testículo, né? Exatamente. Tem que investigar isso aí, né? Nós temos outro telespectador na linha do programa da comunidade. Alô? Alô? Quer se identificar? Pois não. Quer se identificar? Oi? É o Pedro, Petrópolis. Petrópolis, Pedro. Oi, Pedro, tudo bom? Pedro do Petrópolis. Pode fazer a pergunta, Pedro. Tudo bem. Tá, eu queria saber, doutor, o seguinte. Eu tenho 60 anos, de 6 e 6 meses eu faço exame de sangue. Eu levo pro clínico, ele diz que tá normal. Mas mesmo assim, eu tenho que fazer o toque usando... Aqui. Pedro, a sua pergunta é extremamente importante, tá? Eu acho que vale a pena. Isso vai beneficiar muito dos homens que estão nos assistindo. O PSA, que é esse exame de sangue que você faz com o clínico, ele não exclui os cânceres de próstata. Entre 15% e 20% dos cânceres de próstata não são detectados pela elevação do PSA. E a gente consegue detectar pelo exame do toque. Então, o que é aconselhável é que você, a cada ano, pelo menos uma vez por ano, faça o exame do toque retal com o urologista. A gente tem também um telespectador participando e ele diz o seguinte, doutor. Ele fez o exame de ultrassom, no exame apresenta características boas, tá tudo bem, mas ele pergunta, pode confiar na ultrassom ou precisa fazer o toque? Precisa fazer o toque. Hoje, assim como o PSA, a ultrassonografia tem uma chance de erro bem grande. Ela não é um exame específico para detectar câncer, ela é um exame específico para avaliar o tamanho da próstata e nem todas as próstatas que são grandes são câncer, assim como nem todas as próstatas pequenas podem não desenvolver câncer. O tamanho, nesse caso, não é documento. Então, o que é importante é o toque e saber se tem nódulo na próstata endurecido, sugestivo de câncer e se há a elevação do PSA. Então, o que eu sempre aconselho aos pacientes é assim, se possível, façam todos os três exames, avaliação do toque, avaliação do PSA, que é um exame de sangue e avaliação de ultrassonografia. Muito bem, doutor Italu, a gente quer agradecer muito a presença do senhor aqui, o tempo realmente é curto. Nós recebemos inúmeras perguntas, vamos repassar ao senhor depois, para que o senhor possa também dar um retorno a esses telespectadores em respeito, é claro, a toda a nossa audiência e pedir que o senhor deixe o endereço da sua clínica para que as pessoas que se sentirem interessadas ou que tiverem mais dúvidas possam tirar, é claro. Ok, mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade, é sempre muito bom esclarecer para a população, tirar as dúvidas da população e levar um pouco do nosso conhecimento na área de urologia. Eu atendo na clínica Urocentro, que fica na Rua Fortaleza, número 528, os telefones são 3213 4515 e o 3302 6650. Atendo também pelo SUS, no Hospital Adriano Jorge, onde as consultas são agendadas através do sistema de regulação chamado SISREG. Muito bem, nós conversamos com o urologista Ítalo Cortes, obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado, Amaral. Por ter tirado as dúvidas de nossos telespectadores. Você de casa, é claro. Obrigado pela audiência, continue participando do Agora. Volto a dizer, todas as perguntas enviadas pelo WhatsApp e também pelo telefone, que não foram tiradas aqui ao vivo, vão ser repassadas ao doutor para posteriormente, é claro, se ele tiver tempo, poder tirar, para você que nos assiste, em sinal de respeito e obrigado pela sua audiência. Vamos em frente com o Agora. 11 e 48, está chegando o Dica Especial da Marcia Lasmar. Nesse verão, diga sim para a Lipomax e emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu estava muito infeliz com o meu corpo, me sentindo gordinha, acima do peso. Aí um dia eu estava passando pela farmácia e eu vi o Lipomax. Comecei a tomar o comprimido, vi que foi dando resultado e aí depois eu comecei a tomar o shake para substituir algumas refeições. Hoje eu vejo o quanto mudou a minha vida. Eu consigo colocar um short, sair para a praia, botar um vestidinho, eu me sinto muito mais feliz e muito mais confiante. Viu? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake substitui até uma refeição e você vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático, vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. 11 horas 49 minutos. Na tela do programa agora, imagens de Parintins que mostram a transferência de um dos membros de uma facção criminosa que opera o tráfico de drogas na capital e que tem ramificações no interior. Ele cobrava dívidas de tráfico na cidade de Parintins e está sendo transferido para a capital amazonense. E já já depois do intervalo, o programa agora traz esse e outros destaques de polícia. 11 horas 50 minutos. Obrigado pela sua audiência. O Agora Volta Já Já.